O sistema passaporte criado pelo Tribunal de Contas dos Municípios completou um ano de funcionamento. A plataforma de tecnologia de informação foi elaborada para que os prefeitos, presidentes de câmaras, gestores municipais, pudessem se cadastrar no TCM de forma online, sem a necessidade de se deslocar até Goiânia. A estimativa do tribunal indica que com o novo sistema, as prefeituras economizaram quase um milhão de reais neste período com as viagens de servidores que foram evitadas. Foram quase 10 mil usuários que utilizaram o passaporte implantado em agosto do ano passado. Essa economia é notória mesmo. Realmente, em termos de, nós estamos estimando aproximadamente um milhão de reais economizados em um ano de funcionamento, porque, como o Estado tem dimensões relevantes, é um Estado com, por exemplo, extremos de 8 horas de deslocamento, às vezes, isso representa muito. Então, diárias, o servidor que deixa o município para vir ao tribunal trazer documentação, tem o deslocamento, tem o gasto com combustível, a manutenção do carro e a diária mesmo, para ele passar aqui. Então, isso é muito relevante. Para se ter mais informações sobre a economia em cada cidade, é só acessar o site tcm.gov.gov.br e buscar em passaporte. Tcm. O Tribunal a Serviço da Sociedade.